E a hora do almoço fica por conta de ajudar a causa animal. Paula Winter, explica pra gente. Domingo tem almoço beneficente em prol da causa animal. Pra falar sobre o assunto, eu tô do lado da Mariana Wenderoski, que é uma das organizadoras. Bom, Mariana, além desse almoço, quais são as atrações do domingo? Então, a gente vai fazer um bingo, vamos fazer sorteios pra quem comprar o ingressinho, aí tem um tiquetezinho do lado que vai ter um sorteio que a gente vai sorteando os brindes que a gente foi ganhando que a gente foi arrecadando, vai ter barraquinha de doce e a partir de duas horas o Ricardo Kler vai fazer um desfile só de cachorro. Quem quiser levar os bichinhos pode ir fantasiado, aí vai custar 10 reais e vai ganhar o almoço também. E é o Ricardo Kler que tá fazendo pra gente. E, bom, toda a venda vai ser revertida pra causa animal? Isso, toda a venda é revertida pra causa animal. A gente tem um grupo de protetores já há um ano a gente tá fazendo essa festa pra comemorar também um ano que a gente tá com esse grupo e a gente tem muitas dívidas e tal e é por isso que a gente tá fazendo esse almoço pra comemorar um ano e também pra poder amortizar um pouco as contas porque tem bichinho todo dia pra cuidar, pra resgatar e tal. Então, pro pessoal participar dessa festa e ainda conscientizar um pouquinho pra causa animal, fala o horário e o local pra fazer o convite pro pessoal. Então, vai ser a partir de meio-dia no Clube do Xadrez. O almoço é arroz, estrogonofe, batata palha e salada. Os doces vão ser vendidos à parte, vai ter refrigerante, vai ter pula-pula, a gente vai fazer umas brincadeiras lá, bingos e tudo mais. E vai ser de meio-dia até entre 5 e 6 horas da tarde. Mariana, muito obrigada pelas suas informações. Paula Winter para o Zoom TV Jornal. Mariana, muito obrigada.